Agradeço a Deus por esse dia estar te mostrando esse vídeo e a você também, por você estar aí, ó, do outro lado da telinha assistindo a mais um vídeo. Eu vou preparar frango ensopado com batatas. Esse frango que eu vou utilizar é aquele que eu já deixei temperado e congelado. Este frango, ele está no vídeo de mini curso de congelamento. Eu vou deixar aqui embaixo no box de informações o link pra você estar acessando pra ver o passo a passo de como foi feito esse processo. Liguei já o fogão. Eu coloco pouco óleo. Vou esperar esquentar um pouco e vou acrescentar um pouco de açúcar para que o frango fique dourado mais rápido. O que eu vou colocar é apenas uma pitada. Veja, que já está bem douradinho, eu vou colocar o frango. Veja. Olha como facilita. O frango já está congelado, eu já coloco direto. Vem, está congeladinho. Bate o fogo e o frango. Ele já vai ficar dourado bem mais rápido. Vem, já vai ficar dourado bem mais rápido. Coloco um pouquinho de água. Muito pouquinho mesmo. No momento, eu vou colocar um pouco de colorau. Vou colocar um tanto assim. Misturo bem. Vou colocar a cebola picadinha, que eu piquei no Turb Chef. Veja, está bem picadinha. E misturo bem. Deixe fritar mais um pouco a cebola e vou acrescentar as batatas picadas. Elas estão picadas em meia lua, mas você pode picar da forma que você desejar. Misturo. A água que eu estou pingando desde o começo do cozimento é uma água quente. Eu não vou colocando aos poucos a água até completar o cozimento. Nesse momento, eu experimento o sal. Porque essa carne eu já havia congelado ela, já temperada e com sal. Então, agora eu experimento para ver se o sal está bom. De vez em quando, você destampa e mexe para que o cozimento seja por igual. E para ver também se a água não está secando. Veja, já está bem cozido já o frango e as batatas. Vou desligar e mostrar para vocês como que ficou. Aqui está pronta. Veja como fica bem suculento. Bem douradinho. Bem cozida. Porém, não desmanchando. Olha como fica bem cozido o frango. E você que viu até aqui este vídeo, já aproveita e se inscreva. Se você não for inscrito aqui no meu canal. Clique no sininho para ativar as notificações. E se gostou, dê o seu joinha e compartilhe em todas as suas redes sociais. Até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.